Há quanto tempo estou aqui na casa dos Fonda? Pensando bem. Isso não me importa nem um pouco. Ah, olá, Flatonélia, pode entrar. Era só o que me faltava, a Paula mandar essa macaca gorda atrás de mim. Não posso deixar que ela me pegue. Acho que estou a salvo aqui. Olá, Trou, o que você veio fazer aqui? Eu é que não vou ficar aqui com esse cara de negócio grande, vou cair fora. Pois é, Janino, sua família é mesmo muito estranha. Acho que seu pai é a única pessoa que vejo fazer xixi e lendo o Playboy ao mesmo tempo. Então, careca esquisito, quer ficar brincando comigo? Agora não, eu só vim aqui para me esconder daquela gorda. Não adianta se esconder, Troll, vou te achar. Por favor, Janino, me ajude. Estou disposto a fazer qualquer coisa que quiser. Tudo. Preciso de um disfarço para que ela não me reconheça. Mas que coisa é essa, Janine? Essa é a minha boneca nova. Essa é a boneca mais horrorosa que seste na vida. E você não passa de uma macaca fedorenta? É impressão minha, ou essa boneca me xingou? Ah, é que minha boneca veio de outro país. Ela até fala. Essa boneca é mal educada, e tem um péssimo hálito. De onde veio essa coisa? Não sei. Acho que ela veio da Trolônia. Está explicado. Fizeram essa boneca com material vagabundo. Foi humilhado e ainda tenho que usar essa roupa ridícula. Agora, como você prometeu, vai ter que ser minha boneca. Senão eu vou contar pra todo mundo. Foi humilhado. Que coisa é uma personagem. Beleza? Obrigado.